Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Pronto, já, já, já achei. Vai com qual? Eu vou com o mesmo, com aquele RE7B personalizado. Eu vou com o outro então, pra testar. Dá pra trocar o macacão, ó. Como que troca? Ah, trajes. É que eu tô com essa máscara aí. Tinha que ter tirado ela. Ah, que bosta, mano. O meu vai ficar invisível, galera. All the bone. Aí. Meu macacãozinho tá lindo. O meu macacão não dá pra ver. Cruzando o cânion. Ah, lá, ó. Nossa, dá uma olhada na corrida, velho. Olha a Rockstar que ela tá aprontando com a gente, velho. Até pra gente testar agora. Eita. Não acelerou. Até a boa boa que a gente já testa qual o carro vai mais rápido na... Não, você deve tá usando o pendrive aí, seu dia. E agora? Caraca. Eita, caiu em cima. É louco, tio. O bagulho foi louco, hein, mano. O bagulho foi zico aqui. Eu fui pelo outro lado. Deixa eu ver aqui, cara. Mano, nossa, velho. Os carros, eu acho que eles são... Tipo... Irmão de corrida aqui, cara. Porque o bagulho aqui é zico, hein, mano. Tá muito igual. Tá muito igual, os carros. É. É, o meu não tá muito igual porque eu caio no meio do mato, tá ligado? Aí, o meu não fica igual nessa situação. Ele cai no meio do mato. Agora tá entrando no buraquinho, gente. Cara, nossa. Só que é o seguinte. Se ele... Se ele... Ui. Tem que dar uns peneiros. Caralho! O que foi? Caiu? Que foda. Então... Ih. Eu tirei. Nossa. Que esperto. Nossa, mano. Nossa. Eu tô bom pra caramba, velho. Eu e o C sozinho já tô me ferrando. Imagina quando tiver a galera em peso. Eita, tem uns negócios pra te passar aqui. Do quê? Difícil? Difícil. Se tu bater ali, ele quebra teu carro. Ah, pode brincadeira. Eu entrei no túnel, na grade aqui. Se tu fizer uma pirueta, tu ganha porra. Ah, ok. Eu falei. Tipo assim. Ah, mano. Eu quero fazer isso. Eu fiz uma pirueta pra cair de ponta cabeça com o carro. Olha que beleza. Ih. Ah, só que eu achei que os carros tinham que ser mais potentes pra... Pra fazer as piruletas. Porque dá pra fazer umas piruletas bem loucas aqui, velho. Mas só que eu tenho que pegar o jeito, galera. Eu vou pegar o jeito. Ainda vou trazer um vídeo aí pegando o jeito. Eu mentir. Olha o Nex ferrando sozinho. Eu tava tentando fazer uma volta. Nossa, o carro vai de bico. Pro chão. Filha da mãe. Ó. Ah, não. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Galera. Tem muito rápido agora. Galera. É a mulher do Mega ligando pra ele, cara. A mulher ligando e falando assim. Filha da mãe. Você fez o almoço? Aí ele desligou o telefone na cardã. Pode ter certeza que ele vai ficar um mês sem jogar, cara. É um mês. Eu não sei de estar meu telefone. Tá fodeu. Perdeu. Perdeu o telefone. Mas se a mulher dele assistir o vídeo, ela vai saber que ela desligou o telefone do que eu tô falando. Olha lá, ela ligando e não. E garante não deve ser. Não, não. Daqui a pouco ele vai falar, galera. Ô, coitão, eu tenho que sair. Caramba, velho. Caramba. Cê é louco, mano. Caraca, velho. Entra no túnel, cara. Que que é isso, mano? Ó, eu recomendo não pegar esse... Ai, eu não ia pegar esse bagulho aqui, mano. Quantas voltas são? Duas? Uma? É duas. Duas voltas, mano. Ixi, duas voltas tem tempo ainda pra mim aprender mais sobre a corrida aqui, mano. Ah, gostei da corrida. Não, a corrida é boa. A corrida é boa. Não é difícil, mas também se você marcar, você cai igual metralha. Caiu, né? Como aconteceu várias vezes aí. Cara, eu caio... Quer que eu não... Hã? Eu tô me ligando. Eu não sei quem é. Eu não vou atender o que aconteceu. Ah, mano. Eu não sei quem que é. A mulher e você também cabreira. Daqui a pouco ele desligue e vai falar. Meu cara, não dá mais pra jogar, não. Não, eu não sei quem é. Eu só vou dar uma botada aqui pra ver quem é rapidão. Beleza. Galera, é o seguinte. Aqui é a corrida, cara. A corrida eu achei bem interessante, velho. Vale a pena. Aí tá tentando aprender. Só que o metrote tá ligado, né, mano. Ó, consegui fazer sem cair, hein, galera. Sem cair aqui, hein. Vamos lá. Agora estamos começando a pegar o jeito. Esse carro aqui, galera, ele é bom. Só que eu acho que nem o Mega Dodon falou. Ele deveria ser um pouco mais potente. Vamos ver se dá pra fazer umas... É, ele devia andar mais rápido. Ó, porque, ó. Se você começa a fazer a cobra na bacia aqui... Ele perde potência. Ele perde potência e acaba arrebentando, ó. Ó lá, ali. Ó lá, ó. Ele perde potência e não dá ponto. Não dá ponto não faz nada. Pelo menos pra mim, né. Eles tinham que andar mais rápido, sei lá. Porque daria pra você ir fazendo esse looping aqui até o final. Se você pegar bastante velocidade. Vamos ver, mas a galera do jeito que é louco é capaz de achar um jeito. Não? É assim fazer descida. É, o pessoal faz alguma coisa. O pessoal vai dar um jeito de fazer um looping. Vamos ver se eu consigo fazer o looping. E aí, eu não consigo fazer nada, cara. Não dá. Não dá, o carro cai. É, o carro cai. Ele não tem tanta velocidade ou a potência final dele é bem complicada. Mas, tá valendo a pena, cara. É, tá legal. É legal as corridas. Mas, quando o pessoal pegar, o pessoal pegar pra fazer. Tem que ser o pessoal em piso, cara. O comando dos carecas em piso. Aí vai ser show, cara. Nossa, velho. Eu apertei a ré aqui e quase caí, cara. Quase caí. Vamos lá. É, tá muito... Eu gostei da corrida. Ela é bem tranquila. As localizações foram bem escolhidas. Esses funes aqui atravessando o pênico. Da hora, velho. Pô, da hora. Espero que a Rockstar, aí ela, dê uma ajeitada aí pra nós. Aí, não, não as corridas melhores aí, né? Nós darmos um recado aí. Não fique só nessas. É. Não fique só nas oficiais. Eu vou esperar você chegar aqui. Cadê? Eu tô com uma síria. Agora que você estiver chegando aqui, eu já vejo aqui certinho. Eu já... Esperar. Esperar. Pode ir, pode ir. Tá chegando já? Tô vendo você marcando aqui. Eu tô vendo. Ah, tô vendo. Vamos lá. Galera, eu vou terminar a corrida aqui. Esperar o Mega. Mas... Aê. Espero que vocês tenham gostado, galera. Porque isso aí é pra gente mostrar um pouco da nova DLC. Logicamente que vai ficar um pouco mais divertido jogar com toda a galera. Mais pessoas, é. Toda a galera, né? Nos comandos dos carecas. Logo, logo eles vão estar entrando aí pra estar jogando com a gente. Então, vou esperar vocês aí, galera. Então, aquele likezinho maroto, aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação. E o principal, cara. Não se esqueça de se inscrever no canal do Mega. Tá na descrição deste vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Metralhegamer com mais um vídeo pra vocês. E o Mega, aquele abraço. Abraço, pessoal. Beijo na banda.